O sonho de um estado que se habituou a ver o seu litoral, separado pelas serras geral e do mar, do seu planalto serrano e do seu oeste. Muitas e muitas gerações viveram este sonho e a frustração da não-consecução deste sonho. Então, hoje estamos dando os passos definitivos, decisivos, com a pavimentação da Serra do Rio do Rastro, para permitir a integração do litoral sul-catarinense à Serra e ao nosso oeste. Vale a pena neste momento reverenciarmos, prestarmos uma homenagem àqueles que sonharam, àqueles que sempre desejaram isto. E juntos imaginarmos e construirmos o futuro do nosso estado, o futuro de um estado integrado, com grandeza, um estado que soube, que tem sabido, pelas suas próprias forças, superar até a discriminação, até o esquecimento de que tem sido vítima. As futuras gerações, se Deus quiser, vão viver a Santa Catarina da grandeza e da justiça social. E esta obra, a pavimentação da Serra do Rio do Rastro, fundamental para a integração do nosso estado, vai ajudar os nossos filhos a viverem, na prática, este grande sonho. No princípio, Deus criou os céus e a terra, depois, criou a luz, para em seguida, determinar a expansão entre as águas, e ordenou que houvesse uma separação entre águas e águas. A natureza dividiu Santa Catarina em duas partes, o Planalto e o Litoral. Unir, integrar Santa Catarina, sempre foi um sonho que sobreviveu às gerações. O Rio do Rastro, pequena vertente, despencando do cume da Serra Geral, realizou a primeira integração natural do Planalto, desde Bom Jardim até o Litoral, ao juntar-se a outros rios. O homem, impossibilitado de imitar o rio, aproveitando-se do censo das mulas e do gado, criou trilhas que buscavam o caminho mais curto entre o litoral e Planalto. Abrindo picadas, zigzagueando na montanha, no rastro do Rio do Rastro, que popularizou como Rio do Rastro, iria surgir a ligação Lages Laguna. O sonho começaria em 1767, com o fundador Correia Pinto, e a anexação de Nossa Senhora das Lagens, atual Lages, ao estado de Santa Catarina. Coube a Manuel Joaquim Pinto, com seus escravos, em 1787, a segurar o caminho que daria trânsito aos tropeiros e suas mulas, entre Lages e Laguna, via Serra do Tubarão. Já em nosso século, em 1929, Adolfo Konder, preconizava que a ligação Lages-Tubarão, deveria ser feita via Rio do Rastro. E os fazendeiros com o dinheiro, os peões com o trabalho manual, investiram e enfrentaram o desafio de unir Lages-São Joaquim e Rio do Rastro, para atingir Tubarão. Já asfaltada, a SC-438, oferece fácil acesso às termas do Gravatal, e os incontáveis benefícios que proporcionam a saúde. Um tratamento nas águas termais, e estimula a desfrutar da infraestrutura hoteleira existente no local. Prosseguindo por Braço do Norte e São Ludgero, vamos atingir outra cidade com excelente vocação turística, que é Orleans. Ainda em Orleans, o viajante irá conhecer as esculturas com temas bíblicos, encravadas na rocha, em alto relevo, pelo artista local conhecido por Zé Diabo. Outra atração de forte apelo turístico é o Museu ao Ar Livre, que permite ao visitante uma visão do passado e contato direto com instrumentos utilizados pelos colonizadores, que variam do moinho movido à roda d'água até o monjolo para triturar cereais, passando pela ferraria à forja. Por determinação do governador Irineu Borhausen, em 1952, teve início a ligação definitiva entre Lauro Miller e Bom Jardim da Serra, via Rio do Rastro. Construir uma estrada que desse passagem a veículos automotores, vencendo a Serra Geral, foi um trabalho titânico. A história fala de topógrafos que trabalhavam amarrados, pinantes, trabalhadores que carregavam a carga, temperaturas em torno de 7 graus centígrados negativos, e condensação de nuvens que davam a impressão de se estar trabalhando no próprio céu. Após uma breve interrupção, em 1959, no governo de Heriberto Rilson, prosseguiria o trabalho de ligação Lauro Miller e Bom Jardim. Dois anos após, em 1961, o engenheiro Hélio Costa, à frente de 300 operários, entre brasileiros e imigrantes italianos, conseguiria concretizar a ligação e unir as duas frentes de trabalho vindas do Planalto e Litoral. Estava feita a ligação via Serra do Rio do Rastro. Esta foi a primeira estrada confiável da região sul de Santa Catarina. E no governo Celso Ramos, já permitia o tráfego de veículos pesados e suas cargas. Porém, as condições adversas do tempo reinantes na região, obstruíam o fluxo contínuo, e por vezes, a queda de uma barreira, interrompia o tráfego até por uma semana ou mais dias. Neste local, conhecido por Santinha, começava o maior desafio que iriam enfrentar engenheiros, topógrafos, operários e máquinas, que por determinação do governador Esperidião Amin, deveriam ampliar e modernizar a estrada. Em apenas sete quilômetros, entre a Santinha e o monumento, há um desnível de setecentos e vinte metros. No passado, o desnível era vencido por um cabo-ar, pelo qual desciam madeira, óleo diesel, ferramentas e até enfermos. Agora, deverá dar passagem a turistas, integrar as duas regiões, permitir o intercâmbio mercantil e cultural e acelerar o progresso catarinense. A partir de Lauro Miller até a Santinha, num trecho de dezessete quilômetros de extensão, a estrada já recebeu pavimentação asfáltica, assim como bueiros e muradas de proteção. Curvas e mais curvas, em terreno íngreme e de diversas composições geológicas que variam do arenito ao basalto. Condições climáticas das mais variadas e adversas, que vão dos ventos fortes e umidade constante, até serração intensa em neve. Exigiram a adoção de tecnologia, semelhante à da construção de pistas de aeroportos, para os sete quilômetros que ligam Santinha ao monumento. O tipo de pavimentação adotada, a base de concreto, recebeu a denominação de pavimentação rígida. Ela é composta de uma camada de dez centímetros de altura de concreto pobre rolado, que é um concreto de baixo teor de cimento. Acima desta, é superposta a outra camada de vinte centímetros de altura, do chamado concreto estrutural, que contém alto teor de cimento. Para a base da pavimentação rígida da estrada, são utilizados seixos que são retirados do rio do rastro, a alguns quilômetros de distância. Uma usina de britagem tritura os seixos, dando-lhes as características adequadas, para posterior utilização como base, ou na mistura que formará o pavimento. Eis alguns dos muitos aspectos curiosos na modernização desta estrada. As máquinas que estão trabalhando nela, sobem, mas não poderão voltar por ela, por causa do tipo de pavimentação de concreto. Outra curiosidade. Nas estradas convencionais, joga-se o projeto sobre o terreno, obedecendo as normas pré-estabelecidas de economia e segurança. Aqui, o projeto é a própria estrada. No total, estão sendo colocadas duas mil e trezentas e sete placas de cimento de três metros de largura por seis de comprimento, sendo que a estrada terá seis metros de largura e refúgios que variam de cinquenta centímetros até um metro e meio de largura. Estão sendo utilizados na construção mais de cinco mil toneladas de cimento, cerca de dez mil sacos. Vale salientar, e é motivo de orgulho para os catarinenses. Todo o cimento utilizado na ligação via Rio do Rastro é produzido no nosso estado. Distribuídas em trinta e cinco pontos críticos e onze degraus, algumas curvas têm raios menores que dez metros e ângulos maiores que cento e oitenta graus, o que obriga os veículos a ocuparem as duas meias-pistas. Por isso, não é possível manter o tráfego durante sua modernização. A mil quatrocentos e sessenta e sete metros, acima do nível do mar, terminará a parte modernizada da estrada da Serra do Rio do Rastro, cujas obras estão exigindo a aplicação de cinquenta milhões de cruzados. A estrada avança de Bom Jardim da Serra até São Joaquim, com a sua denominação oficial, SC 438. São Joaquim, a Suíça brasileira. São Joaquim do Alto da Serra, da neve de todos os anos e de todos os anos da Festa Nacional da Maçã. Lages, caminho dos caminhos para a integração do litoral e povo catarinense. Breve será ponto de partida ou chegada na Ligação Tubarão Lages, através da SC 438, via Rio do Rastro e suas belezas paisagísticas. Governo Esperidião Anônimo, cumprindo a Carta dos Catarinenses. Santa Catarina, disse o que pensava, Santa Catarina, tem o que queria, tem a sua carta, seu projeto de vida, o compromisso que se cumpre cada dia. Carta dos Catarinenses, O progresso no rumo seguro, avançando a partir dos pequenos, avançando e alcançando o futuro. O progresso é uma ideia que vira uma ação, é uma estrada esperança que corre no chão. É a escola mais perto de Deus a perdão, a confiança do povo que faz o tirão. Carta dos Catarinenses, O progresso no rumo seguro, avançando a partir dos pequenos, avançando e alcançando o futuro.